Na minha opinião, a vida tem que ser solta, tem que ser leve. Eu evito regras, regras muito rígidas. E no final de semana, aí mesmo que eu não gosto de regras. Estar bem, estar feliz, fazer o que gosta. Ó, quer regra melhor que essa? É assim que eu penso. Porque aí a gente se torna um bonequinho manipulado. O dia tá lindo, um sal danado. Tô aqui criando coragem pra tirar a árvore de Natal. E te convido a participar comigo enquanto faço uma reflexão sobre a vida. Sobre como ser feliz fugindo de regras e imposições. Vou abrir o vidro. Tem uma janela aqui, um vidro. E aí eu vou abrir. Mesmo sabendo que tá o sol quente, que vai entrar mais luz do sol ainda. Mas junto com o sol também entra um arzinho, né? Pra dar uma refrescada. E ali está ela, a árvore de Natal que eu estou sem coragem de tirar agora. Mas daqui a pouco, a hora que o sol abaixar mais pro final do dia, eu vou ter que fazer isso. Hoje é dia 8 de janeiro de 2024. E só agora eu desmontei a árvore de Natal. É, a minha árvore tava lá fora, no sol. Desde cedo eu tô ensaiando aqui, criando coragem pra desmontar, porque o sol muito quente, muito calor. Mas agora deu uma amenizada, tá um ventinho, fui lá, desmontei. Mesmo assim, ó, tô toda suada. Vou mostrar um pouquinho pra vocês as imagens. Eu retirei a árvore de Natal e lavei. Eu tenho o hábito de lavar a árvore de Natal. Porque assim, fica tudo guardadinho, limpinho pro ano que vem. Facilita muito. Eu sei que as pessoas recolhem sua árvore de Natal no dia 6. Mas eu não sou muito apegada a essas datas. Eu até me submeto a certas regras, a certos costumes, a certos rituais, sabe? Aquelas coisas importantes, aquelas datas importantes. Mas eu não sou muito ligada a essas regrinhas. Dia certo pra montar a árvore, dia certo pra tirar. Não, eu monto a árvore antes do Natal, com certeza. Se eu puder fazer com antecedência, eu faço. Se eu não fizer, eu faço em cima da hora. Mas sim, antes do Natal. E retiro depois do ano novo. Mas data certa, regrinha, não tem. Porque a vida tem que ser solta. Na minha opinião, a vida tem que ser solta, tem que ser leve. E a minha árvore, eu monto lá fora. Já é o segundo ou terceiro ano, não sei. Se é o segundo ou terceiro ano que eu monto lá fora. Porque a minha sala aqui é pequena, eu não tenho espaço pra essa árvore. Tinha antes. Mas a gente foi mudando os móveis, foi mudando as coisas aqui, reformei. De uma forma que hoje não tem espaço pra essa árvore de Natal. Eu só monto essa árvore de Natal porque ela é importante. Especificamente pra uma pessoa da minha família, que é o meu filho, o Rafael. Eu nunca comentei aqui antes, mas isso é um assunto que eu pretendo trazer aí em algum momento no canal. Meu filho é autista. Faz parte, né, da característica do autista. Dá muita importância pra datas, pra simbolismos em geral. A simbologia do Natal. Então pra ele é importante a árvore de Natal. Por alguns anos eu não montei e ele se ressentiu um pouco com isso. Então ele me ajuda a montar. E ele me ajuda a desmontar também, mas hoje ele não participou. Hoje eu fiz sozinha essa desmontagem. E o dia 6 caiu no final de semana. E final de semana é um dia que a família tá em casa. Que a gente fica mais leve, sem regras. Como eu disse, eu não gosto dessa coisa muito de regrinha. Quando eu trabalhava, eu já seguia muitas regras, horários, dia disso, dia daquilo. Em casa eu procuro ser mais flexível. Eu gosto de rotina. Sim, rotina me dá segurança, me faz bem. Na minha semana eu tenho um pouco de rotina. Porque eu tenho o dia da minha natação. Tenho o dia da feira, né, que não sou eu que faço, é meu marido que faz. Mas sou eu que organizo as compras da feira. Que organizo a geladeira. Tenho o dia da limpeza. Então eu tenho uma rotina, assim, pra seguir. Eu sigo. A minha vida não é totalmente solta. Mas, fora isso, eu evito regras. Regras muito rígidas. E no final de semana, aí mesmo que eu não gosto de regras. Final de semana é o dia que você não tem horário pra levantar. Pelo menos é assim que eu penso. É o dia que você deixa o despertador desligado e vai dormir até acordar. Essa é a regra. Não tem horário pra acordar. Não tem horário pra almoçar. Eu gosto que o final de semana seja assim. Sem regras. E, nessa semana que passou, meu marido tava em casa. Aí, então, eu gosto de evitar esse tipo de trabalhinho. Embora ele arrumou um monte de coisas pra fazer na casa. Ficou ocupando o tempo dele com atividades daqui e dali. Mas eu não quis desmontar a árvore. Não quis que ele se preocupasse em me ajudar. Porque, como eu falei, sem regras. Se a família tá em casa, só tem uma regra aqui. Que é só não abrir mão de jeito nenhum. É importantíssimo que todos estejam bem. Que todos estejam felizes. Que todos façam o que gostam. Essa é a regra. Aliás, são três, né? Três regras. Estar bem. Estar feliz. Fazer o que gosta. Ó. Quer regra melhor que essa? É assim que eu penso. Então, a gente ir fazendo assim, você transforma a sua casa num eterno parque de diversões. Numa eterna área de lazer, né? Fazendo com que as coisas corram mais soltas. Por isso, eu desmontei a árvore hoje. E vamos ver se o ano que vem eu vou... Quem sabe o ano que vem eu tenho um lugarzinho pra ela aqui dentro. Mas se não tiver, vai ser lá fora mesmo. Tá um ventinho tão gostoso aqui? Vai cair uma chuva já, já. Talvez eu tenha que interromper esse vídeo e sair correndo. Pra fechar aqui o vidro. Eu vou mostrar pra você como é que tá. O tempo tá fechando. Já começou a cair uns pinguinhos de chuva. Então, eu vou fechar o vidro aqui, ó. Vem, chuva. E vou ter que recolher a árvore que eu deixei ali, ó. Olha onde tá. Vamos lá tirar? Vem comigo. Olha, tá chovendo. Vamos tirar o varalzinho daqui. A falha aqui pra dentro. Pra parte coberta. Olha como é que tá lá em cima. Olha só como é que tá. Escureceu tudo, ó. Em outros vídeos eu já falei do quanto eu gosto dessa sensação, né? Essa sensação gostosa de chuva chegando. Meu quintalzinho aqui, ó. É protegido, gente. A luz não tá muito boa. Porque eu não trouxe ring light aqui pra fora, né? Né? Então, fica assim, meio que escura. Vamos voltar pro meu cantinho. Onde está a minha ring light. Porque é aqui que eu vou continuar gravando. Ai. Corri um pouquinho. Tô suando ainda mais. Não sei se tá dando pra ouvir o barulhinho da chuva que tá caindo. Ela já já vai refrescar. Mas é assim mesmo. Olha, eu não sou artista. Então, eu tô aqui suada, transpirando, descabelada. Mas isso é a minha vida normal. Uma dona de casa normal. E eu queria mostrar um pouquinho dessa rotina. Eu queria mostrar um pouquinho um vídeo sem roteiro, sem especificamente uma receita, uma dica de organização. Apenas um bate-papo aqui. Porque eu quero começar a ter essa aproximação com você. Uma aproximação assim, mais intimista. Mais falando sobre a minha vida. Falando um pouquinho sobre a rotina do que acontece aqui. E você me acompanhando. Falando um pouquinho também do sufoquinho, né? Como agora. Saí correndo. Recolhi aquela árvore de Natal na chuva. Levei você comigo. É isso que eu quero, tá? Fazer mais esse tipo de vídeo. Me conta aí se você gosta desse tipo de conteúdo. Me conta se você vai ficar comigo. Vai acompanhar. Vai querer assistir esse conteúdo aqui, né? E eu espero que tenha passado essa mensagem. Muito mais do que passar uma receita. Do que passar uma dica. Hoje eu quero passar uma mensagem. A mensagem de que a vida... Pera aí. Deixa eu fechar um pouquinho aqui. Porque o barulho da chuva tá me desconcentrando. Fechei o vidro. Porque o barulhinho da chuva tava me desconcentrando. Eu adoro o barulho da chuva. Mas ele tava me desconcentrando. Então hoje é muito mais do que passar uma receita. Do que passar uma dica de organização. Do que alguma coisa assim. Uma resenha. Hoje eu queria deixar essa mensagem. De que é importante a gente levar uma vida com leveza. Com leveza. Sem padrões rígidos. Sabe padrões rígidos que só servem pra aprisionar. Padrões rígidos aprisionam a nossa criatividade. Aprisionam a nossa espontaneidade. Porque aí a gente se torna um bonequinho manipulado. Sabe? Com dia e hora pra fazer as coisas. Com regrinhas de como falar. De como comportar. De como viver. De como... Enfim. É importante esse tipo de regra. Eu sou a favor de regras de etiqueta? De regras de educação? Sim. Mas a sua vida. O seu dia a dia. A sua casa. Tem que ter leveza. Leveza. Tem que ter uma característica assim. De que na casa da gente. A gente tem que ter a liberdade. De fazer as coisas. Da maneira como gosta mais. Da maneira como te agrada. Como te faz feliz. Porque aí o resultado sempre vai ser bom. Porque flui melhor. Não é? Então é isso. Então eu não tenho regra para... De dia para por árvore de natal. Nem de tirar. E nem de outras coisas. E inclusive posso até nem colocar. E se quiser colocar lá fora. Eu coloco aqui dentro. Eu coloco. Se eu quiser colocar no telhado. Onde eu quiser. A minha casa. Eu tenho a liberdade de fazer as coisas assim. Eu acho super bacana. O fato disso. A maior prova disso. São os vídeos que eu faço aqui. Me sinto à vontade para fazer vídeos. Para gravar. Para falar espontaneamente com você. E a minha família me apoia. Não me recrimina. Não me poda. Não me inibe. Ao contrário. Me apoia. Não querem aparecer. Tá. É o direito deles. Foi eu que escolhi vir para a frente da câmera. Não foram eles, né? Eles não querem participar. Não querem se expor. Quem sabe uma hora, né? Mas não me podam. Me deixam muito à vontade. Então fica a dica aí. Leve um pouquinho de leveza para a sua casa. E faça na sua casa o que você tem vontade de fazer. Desde que você não esteja infringindo regras de educação. E que você não esteja infringindo a lei. Não esteja fazendo nada de criminoso e de ilícito. Seja feliz. Tá bom? Beijo. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.